Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Pois bem, hoje nós vamos tentar terminar finalmente o nosso arranjo do Garota de Ipanema para a banda, tá ok? E para tanto eu já vou aqui para o finalzinho, finalmente. Nós fizemos a parte A, fizemos a parte B e agora a parte C na verdade é uma reexposição da parte A para terminar a primeira parte da música. Aí ela vai repetir outras vezes, se for o caso, mas a melodia praticamente vai terminar com a reexposição da parte A. Então nesse caso aqui, se vocês observarem, até a harmonia é exatamente a mesma. E como a gente está falando em banda, onde é interessante às vezes poder decorar a parte e tal, o que eu posso fazer? Toda a parte do acompanhamento dessa primeira parte eu posso reaproveitá-la lá. A única coisa que vai alterar um pouco é a melodia, vai ter pequenas alterações, mas o restante é exatamente a mesma coisa. Então a gente poderia muito bem chegar aqui e colar o acompanhamento lá daquela primeira parte, como está aqui, entendeu? Só para vocês terem uma noção, eu vou pôr um pouquinho antes aqui para vocês entenderem a chegada aqui. Está vendo? Essa harmonia é exatamente a mesma, ela permanece. O que vai ter mudanças vai ser na melodia. Então essa melodia eu vou ter que refazê-la. Da mesma forma que eu fiz ela lá atrás nos trompetes, vou refazê-la aqui nos trompetes também, porém aqui eu vou fazer o níssono, como tinha feito lá atrás, vocês lembram? Então agora vamos ouvir com essas correções. Agora aqui, normalmente ela teria que voltar ao começo, né? O certo é que seria voltar ao começo, ou no caso a introdução. Como nós ainda não fizemos essa introdução, nós vamos passar agora a criação da introdução para a gente poder fazer essa volta, tá ok? Bom, e o que eu fiz aqui? Eu criei quatro compassos de introdução. E a ideia dessa introdução eu tirei lá do meio da música. Vocês vão pôr para tocar aqui, vocês vão ver. Eu peguei um trecho da melodia, né? Fiz uma resposta aqui em sentido contrário. Vou pôr para ouvir para vocês sentirem como é que está rolando, para vocês entenderem o que eu pensei para essa introdução. Um pouquinho mais lento que a música, né? Vai entrar uma introdução um pouco mais lenta e aí ela cai no ritmo assim que entrar na melodia. Vamos ouvir só a introdução? Entenderam? Então essa é a introdução que eu pensei. Então nós vamos distribuir esse material. Já até harmonizei, né? Para adiantar os trompetes aqui assim mais ou menos, fazendo a melodia, mais essas notas de cima. Essas notas de baixo a gente pode jogar para trombones, saxofones. E aqui o tuba, né? Então aí se precisar encher mais alguma coisa a gente coloca na hora. Eu gostei. Eu acho que essa introdução ficou legal. Sabe, eu não vou mexer muito nela não, porque para mim ela está de bom tamanho, né? Então vamos deixar ela pronta. Então vamos lá naquele finalzinho. Agora para saber aonde a gente vai voltar. Bom, daqui eu vou fazer uma volta. E essa volta vai ser o seguinte. Vai ser na primeira parte. Eu não vou voltar na introdução, não. Vou fazer a volta aqui para a melodia de novo. Aí faz a melodia, faz a segunda parte. E aí a gente termina. Depois a gente vai criar aqui uma terminação para isso. Depois a gente cria uma terminação para um pulo do O, alguma coisa assim. Vamos ouvir a peça toda? Porque a gente fez as partes todas, mas até hoje não ouviu ela na íntegra. Então eu vou pôr lá agora desde o início, tá? Para a gente ficar faltando só o último pulo do O para fechar. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL barra dupla e vou pegar aqui uma criar uma volta aqui ó vou fazer da o s ao coda certo aí a gente coloca o s lá na volta né nesse retornelo aqui ó vamos substituí-lo por uma barra dupla também e vou colocar aqui o o o o s isso excesso quando ele fica pequenininho é só servir em texto aqui ó e aumentar ele aqui na fonte tá então beleza o s tá aqui aí o pulo de ó eu vou fazer daqui ó desse lugar aqui mais ou menos é dobro aí vamos lá aí assim ó corda outro zero opa beleza então aqui vai ser o pulo do ó né aqui ele vai pular pra cá mas aqui eu vou dividir esses dois compaços pra fazer o pulo do ó aqui ó texto outros textos e pida capo aí eu vou pôr ó o coda vou escrever corda aqui pra pessoa saber né beleza então o que que eu vou fazer aqui ó vou aumentar os compas aqui ó pegar isso que tá aqui né que vai ser feito aqui de novo porque na verdade não foi feito aqui porque vai ser feito aqui aí aqui eu vou fazer uma terminação esse aqui ó quando eles fizeram isso aqui quer ver ó eu vou fazer uma terminação bem tranquila aqui ó vou fazer uma terminação bem tranquila aqui ó tipo assim ó fazer forte isso aqui então vamos fazer um sinalzinho pra gente entender então ficou bem sequinho bem direto sem muita enrolação né faltaram que as trompas as trompas eu vou colar dos trombones aqui ó é sem muita gente fica danado quando eu ponho dobra assim mas gente na banda isso é necessário porque aumenta a questão do volume de som aquela questão do instrumento que às vezes pode faltar né só o finalzinho ó fazer aqui ó vai ficar vai ficar vai ficar esse aqui ó ah ficou legal pois bem e assim nós terminamos nosso arranjo fizemos a parte C criamos aqui uma introdução né e então ele vai tocar tudo chega em baixo vai voltar aqui na melodia principal de novo toca duas vezes faz a parte B toda de novo e pula pro O pra terminar e claro isso aí fica a vontade de quem tiver a frente pode repetir mais vezes né mas no primeiro momento a gente tinha pensado nisso então é assim nós terminamos o arranjo espero que vocês tenham curtido aí essa possibilidade de tá acompanhando mais essa criação de tá vendo né ser feito porque aí eu imagino que vocês aí muitas vezes vocês veem situações que vocês passam por ela direto então é bom tá vendo fazendo que vocês vão pegando os macetes aqui tá certo então eu espero que vocês tenham gostado aproveitem analisem tire suas dúvidas depois eu vou dar uma ajeitada na partitura e vou é compartilhar na descrição do vídeo mas aí é um pouco mais pra frente que eu vou dar uma uma melhorada nela tá ok aí a hora que a vir é legal pode disponibilizar para quem quiser ficar depois com essa partitura porque como ela foi confeccionada durante a aula geralmente eu não salvo mas hoje eu vou fazer essa diferença eu vou salvar a partitura para quem quiser pegar depois e e aproveitar em algum lugar tá ok pessoal um abraço a todos eu agradeço aí por tudo pela pela força pela pelo apoio de todos vocês tá certo e até o nosso próximo encontro e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto